Aqui ele vai fazer... Ah, não vai? Vocês não vão conseguir ver aí, tá bom? Prepara aí, porque a gente vai com o tempo aqui, ó, vou botar o som. São, presta atenção, 10 apoios, vai fazer 10 apoios, quem não consegue fazer na ponta do pé pode fazer com o joelho, mais 10 desse aqui, ó, estende o braço e tapa no peito, tapa no peito, um seguido do outro, tá? É um seguido do outro. Deixa eu só pegar mais uma coisa ali. Pronto, agora ficou bonito. Um seguido do outro, tá? Bora? Quem vai fazer aí? Quem vai fazer aí, me diz. Bora? Eu vou dando o tempo, tá? A gente vai contar 10 apoios, 10 tapa no peito horizontal. Eu tô marcando aqui no Tabata Timer, esse é o nome do aplicativo, tá? Tabata Timer. Então eu vou fazer 10 mais 10, e aí a gente deixa fechar o minuto. Dentro do minuto, eu tenho que fazer 10 mais 10. Quando começar o próximo minuto, eu tenho que fazer 10 mais 10. Quando começar o próximo minuto, 10 mais 10. E assim a gente vai... 15 minutos. Bora? É, lembra que o objetivo, quem tá dizendo aí, o cara tá mais trincado, tá mais forte. O objetivo é o ano mais trincado da minha vida, tá? E eu sou um cara focado. Vambora então? Prepara. Vou botar o tempo aqui, vambora. Começa 10 apoio, 10 tapa no peito horizontal. Ó, prepara. 10. Mais 10. Eu não vou falar já, vambora. 3, 2, 1, vambora 10. 10. 10 exaltos. 10. 10 tapa no peito. Foi a primeira. Primeira foi. São 15, tá? Primeira foi. Respira porque faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. Pra começar a segunda vez. Respira aí. Vamos pra segunda? Tá pra 15 segundos. Respira aí. 10 mais 10. Vamos pra segunda. No total vai dar 150 de cada. 5, 4, 3, 2, 1. Vambora. Pensa a segunda. Pensa a segunda. 10. Pronto. Respira. Por mais 10. A segunda. Respira aí. No total vão ser 150. Ó. Na flexão, o peito tem que bater no chão, tá? Bate o peito no chão e sobe. Bate o peito no chão e sobe. Respira aí. Vamos pra terceira. São 15. Respeitando o tempo de descanso. Esse é o segredo desse treino. Se não respeitar o tempo de descanso, não funciona. Prepara. 3, 2, 1. Vambora. Desce, exalto. 10. Por 3. Maravilha, hein? 3 já foram. São 15. Tá fazendo junto comigo? Entendeu como é que é o esquema do tempo? Dentro de cada minuto tem que fazer 10 mais 10. 10 mais 10. Dentro de cada minuto. Respira fundo. Recupera. Bora pra quarta. São 15. Respira aí. 10 segundos. Depois da recompensa é o pulo na piscina. 3, 2, 1. Vambora. Esse é salvo. 10. Nós estamos fazendo em 20 segundos, tá? Se você está fazendo junto comigo, você está fazendo os dois em 20 segundos. Essa música que eu costumo colocar, ela tem uma batida que se eu seguir, ela me dá um ritmo legal. Tem 20 segundos aí pra gente partir pra 5. Pra quinta. É, vai começar a ficar bom. Lá pela 10. Lá pela 10 o bicho começa a pegar. Vai botar de boa. Prepara. Prepara aí. Respira. 3, 2, 1. Vambora. Exercício. Tá fechando certinho. 20 segundos. Uh, tá fazendo junto. Segue firme então. Acompanhando, fazendo depois. Maravilha. Só pra pegar o jeito, tá? Entende como é que é o processo. Entende como é que é o jeito. Como é que eu conto. Porque é marcando no relógio. Dentro de cada minuto. Começa a vir a musculatura. O tempo de descanso programado é o que vai fazer a diferença no seu treino, tá? Eu sei que tem gente que quando tá cansado aumenta muito o descanso. Acaba o treino quando você faz isso. Bora. Bora, vem. Exercício. E pedir pra tirar o filtro. Tá atrapalhando, é? Que pra falar de perto é legal, né? Deixa eu ver como é que tira o filtro aqui. Aqui, ó. Deu, acho que eu tirei, né? Saiu o filtro? Saiu, né? Maravilha. 20 segundos. Uh! Expirei. Já foram seis. Vamos pra sete. De quinze. Estamos chegando na metade. Dez segundos. Prepara aí. Bora? Lembra que até o final, tá? Dois. Um. Vem. Seguiu nos quarenta. Vambora. Deu pra mim. Vai de joelho. Vai como conseguir, tá? Vai como conseguir. Parcela. Faz cinco. Mais cinco. Vai como conseguir. Não é hora de parar. Tá aí o diferencial. Também não conseguia, tá? É que eu embalei. Agora eu consigo. Mas eu comecei sem conseguir. Vambora. Foram sete. Vamos pra oito. É que no início parece que é moleza, né? Aí com o tempo vai pegando. Bora que são 15. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Quero acertar. Uh, essa foi antes dos quarenta. Esse segundo exercício é costas. É costas posterior de ombro. Lombar. Glúteo. Pega toda a cadeia posterior do corpo. Por estar contra a gravidade. Não pode encostar a mão no chão, tá? O segredo desse segundo exercício é não encostar a mão no chão. Por oito. Vamos embora pro nove. Tá ficando interessante, hein? Mas eu não acho que é interessante. Sete, seis. Opa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos embora. Repara que nesse segundo exercício também, o tronco tem que subir. Quando o tronco sobe, aí sim você trabalha. Vamos embora. Trabalha toda a cadeia posterior do corpo. Fazer o tronco subir. Dá o tapa assim, ó. Tapa. 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 Subindo. Tapa. 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 Vamos embora pro dez. São quinze. Tá suado aí? Tô pingando aqui já. Uh! Dez. Nove. Oito. Vamos embora pro dez de quinze, hein? Falta pouco. Três. Dois. Vamos embora. Descezado. Tem que estender todo o braço. Uh! Foram dez. São quinze. Fazendo ainda, mas falta força. Vai como conseguir. Vai como conseguir, tá? Como conseguir. Só vai no teu limite. Vai. Vai no limite. Olha só a dor que pegou. Uh! Olha a diferença na musculatura. No peito, no ombro. Nas costas. Do início do treino pra agora. Dez minutos de treino até agora. E já tem diferença. Caraca, animal, né? Vamos embora. Porque o limite é cem. Segue firme, então. Prepara. Três. Dois. Um. Vamos embora. Quero vocês só. Qualquer coisa, encosta o joelho. Uh! Uau! Ah! Troquei o apoio por prancha. Tá bom. Boa. Mandou bem. Se você não tá aguentando mais ficar, fica em prancha. Perfeito. O tempo que eu tiver fazendo as flexões, fica em prancha. E aí faz o outro, tá? Perfeito, viu? É. É, Suzy? Mandou bem. Obrigado. Já foram onze. A gente vai pra doze. Doze. De quinze. Uh! É muito bom quando chega nessa metade final. Vamos pra doze. Três. Dois. Um. Vou embora. Quero vocês só. Agora o bicho começa a pegar. Uh! 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 Pelo menos pra mim. Uh! Top. Tamo junto. Tamo junto. Segue lá. Segue lá. Fica em prancha aí. Não aguenta, fica em prancha. Foram doze. Sabe quantas faltam? Treze, quatorze e quinze. Faltam três. Faltam três pra gente chegar no final. Vambora? Tenho certeza que você já tá surpreso com você. De quantas você fez. E não tem problema se não conseguir, tá? O objetivo é ir fazendo várias vezes. Pra conseguir ir mais pra frente. Ah! Tô boa ainda. Tô de boa. Então vambora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vambora. Quero vocês lá. Um. Uh! 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 Foi a treze. Sabe quantas faltam? A minha já pegou faz tempo, mas fica em prancha então. Segue em prancha. Vambora, vambora os quinze minutos. Fica em prancha se não tá conseguindo fazer a flexão. Tenta de joelho. Se não conseguir de joelho, vai. Fica só em prancha. E você consegue. Faltam vinte segundos pra gente fazer a quatorze. Quatorze! Uh! Uh! Tem a quatorze e a quinze, tá? Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Faltam duas. Tenta de joelho. Tenta de joelho pra gente fazer pra gente fazer a chave. E tem que fazer pra gente fazer a chave. É isso aí? Tenta de joelho pra gente fazer a chave. Com o pé. É isso aí. O tempo de uma série para outra é sempre dentro do minuto. São 20, não, são 10 repetições da flexão. 10 repetições do tapa no peito horizontal dentro do minuto. Durante 15 minutos. Só falta o último minuto. Falta o último minuto. No último minuto, você que está muito cansado, pode dar um tempo maior para começar, tá? Eu vou fazer já para terminar. Bora, Goulart. Prepara para a última de 15. Você faz até o final, tá? Eu vou terminar a minha agora. Vamos lá. Desce, salve. Desce. Vai que tem 40 segundos ainda para você terminar. Para você tem 40 segundos. Tem 40 segundos para você terminar. Vamos embora. Termina em 40 segundos. Eu acabei de fazer. Para mim faltou 40. Vai você. Uau. Até o final, até o final. 20 segundos, vamos embora. Tem 20 segundos ainda para fazer as 10. Olha só a dor. Olha só a dor. Deixa eu pegar, né? Cadê, cadê, cadê? Vai até o final aí. 5, 4, 3, 2, 1. Agora terminou o tempo. Ó, não importa se você não conseguiu, tá? Se você não conseguiu, você vai tentar de novo. O Goulart disse, me impressionei comigo mesmo. Sabe o que é? É que é o planejamento, é a programação, é a forma de fazer, a justa forma de fazer, que o resultado é outro. Olha só, tem gente que faz assim, ó. Faz pré-churrasco, boa. Boa, doutor André. Olha só. Tem gente que chega para mim e diz assim, ó. Eu faço 200 flexões, 500 flexões, mil flexões, 200 abdominais, 500 abdominais. Não importa quanto que você faça. O que importa é a forma que você faz. A forma que eu faço os 150, qual o resultado que me traz? Ah, como é que você consegue dividir o peito no meio? Me responde você. Será que o jeito que eu faço é o jeito que é mais eficaz? Quem tem bursite, dá para fazer? Eu tenho. Eu fiz com bursite. Aí você ajeita a sua mão numa posição que não doa. Para mim, mais fechado. Mais fechado não dói, aí eu consigo fazer, entendeu? Vou continuar com outro treino aqui. Maravilha. Vai firme. Esse aqui é só um ritual que eu instalei. Eu estava querendo mostrar para você hábitos novos que eu estou instalando. Para quê? Porque eu estou com um objetivo. E o meu objetivo é ter o ano mais trincado da minha vida. Para isso eu tenho que... Pulta. 9,15. Ah, para de tirar onda, André. Porra, não humilha. Eu tenho o i80. Olha só. O objetivo do ano mais trincado, ele começa por musculatura forte. Disparar queima de gordura. Esse é o seu também, Suzy. Vamos embora então. Vem comigo. O ano mais trincado da sua vida. É esse ano, tá? Olha que maravilha que eu tenho aqui do meu lado. É esse ano mais trincado.